Imagina você rodar 100 quilômetros com R$ 5,34. Esse é o quilowatt-hora médio de São Paulo e eu quis trazer logo esse número para entender como é econômico andar num carro como esse. Esse é um carro que a Jack Motors me emprestou para testar, para mostrar para vocês como é a cinética de ter um carro elétrico barato e passar com fiabilidade. Eu tenho um amigo que tem um carro desse já há alguns anos e ele me mostrou que é muito prático, fácil a manutenção. Eu vi vários vídeos dele levantando o carro no elevador, tirando o módulo de baterias e ele me falou, Fera, é um carro muito prático e fácil de mexer e eu com mais de 100 mil quilômetros, sabe o quanto eu gastei? Nada, não tem óleo, filtro de óleo, câmbio, vela, correr dentado, não tem nada disso. E você imagina, o que é um carro desse? Imagina você que roda muito no seu dia a dia, não quer chamar tanta atenção, mora em centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo. Pequeno, compacto, divertido, rápido, tem que chamar atenção, manutenção praticamente zero. E o que esse carro tem de legal? Economia sim, mas ele é bem divertido. Então para você que roda muito, não quer chamar atenção, imagina você que está recebendo o seu primeiro carro, jovem, com um carro nessa proposta. Muito legal ter de primeiro carro, um carro como esse, certo? Ele é pequeno, mas eu tenho 1,82m e vou sentar atrás da minha posição de dirigir para ver se eu vou cabelo atrás também. Vamos dar uma olhada? Dá, fiara, olha só, estou bem sentado, altura ajustada e eu vou te falar, o assoalho é plano. Legal, né? E quem disse que não tem mala? Ó! Agora, o que um carro elétrico tem debaixo do capô? Bem diferente. Não tem quase nada. Olha o espaço. Esse é o inversor. O motor está lá embaixo e as baterias no meio do carro. Repara que não tem nada para quebrar. É muito simples, é uma construção bem legal da gente conhecer e apreciar como um mundo que era tão complexo, agora ficou bem mais simples. Já sei até o que você vai falar agora. Ah, e se a bateria estragar vai ser mais cara do que o carro? É uma fala comum hoje, né? Mas só para você entender. Um carro como esse, segundo a Jack, ele tem 4 mil ciclos de carga da bateria previsto para a durabilidade. Lembrando que esse carro vale 300 mil quilômetros. 300 vezes 4 mil ciclos, nós estamos falando de mais de 1 milhão de quilômetros. Entendeu? Então se você está preocupado, pode elevar isso lá para frente. E uma outra dica. Qual é o carro que você já teve que chegou próximo de 1 milhão de quilômetros? Vou te falar, soma óleo, troca de vela, correia dentada, soma toda a manutenção e a previsão de desgaste de um carro a combustão que vai dar muito mais do que isso. Você não fez a conta, né? Eu achei a cor desse carro aqui muito divertido. Vim até de verde. Achei que ia ser esse, mas o que vai rodar comigo emprestado vai ser um branquinho igual a esse aqui. Eu vou deixar ele com a minha cara. O que você faria nele se ficasse com você durante um período? Bora então que eu vou sair agora com o meu carro para a gente dar uma customizada e passar por um dia a dia que você vai ser convidado a acompanhar. Como é que é um Jacky Motors 100% elétrico? Que isso, hein, Fiona? Olha, eu vou te falar, vai até virar modelo de série depois dessa. Que maneiro, hein? Ó! Top, né? Ficou maneiro, hein? Agora eu acho que eu vou inventar alguma cor para botar em um arinho desse aqui. A pinça, com certeza. Aliás, vocês podiam me ajudar, hein? Que cor que a gente coloca essa pinça e um arinho assim só para ficar bonitinho? Comenta aí. Outro patamar o carro. Agora, eu notei um negócio aqui diferente. O que você fez com os rosê que tinha? Foi o mesmo forpresa que a gente fez. Para fazer rápido e você perceber como ficaria, a gente envelopou de preto e fez ele já estar aqui. Forças a gente só colocou isso aqui para te mostrar. Porque para andar não dói, só que realmente tem que ser pintado para ficar um trabalho batido. É mimo, né, mano? Olha só. Agora, olha o problema que vai arrumar com a minha esposa. Segura aí. A outra veio com bolsa rosa. Por quê? Para combinar com os detalhes antes rosê do carro. Antes rosê. Lá atrás também tinha detalhe rosê. Ainda bem que ela foi lá na médica dela, que ia chegar aqui para desfilar com a bolsa combinando com o carro. Está minha cara agora. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri